Agora, o mais bonito da história é o seguinte, é que ele diz, a palavra escrita às vezes resvala para o pugilato, em situação nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Muito bem. Só que ele escreve ad hominem com N final, N e não M. Ad hominem aqui, seu analfabeto, seu bosta. Homine é o acusativo de homo homines, terceira declinação latina. Não existe nenhum acusativo latino que termine em N. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Com isto aqui você merece perder o seu emprego. Como é que se admite que um analfabeto desse seja professor de uma universidade e ainda se meta a líder de movimentos que visam a destruir a própria universidade. O que é isto, porra? Quer dizer, você, num só parágrafo, você cita duas coisas que você não sabe o que são. A frase do Buffon, você não sabe o que é. E vem com a expressão ad hominem com N. Ora, vai lamber sabão, porra. Quer dizer, eu digo o seguinte, o Reinaldo Azevedo foi caridoso com esse cara. Porque, veja, ele vem com essa exigência de polidez. Ora, às vezes nós somos impolidos, está certo? Mas para comentar, não ideias. Nós não estamos discutindo ideias. Será que eu vou discutir? Isso aqui é uma ideia do professor Safatle, né? Quer dizer, ele tem uma tese acadêmica de que ad hominem, o acusativo da terceira declinação, se escreve com N. É uma tese filológica que ele tem? Não, é um simples erro, está certo? De um cara que nunca estudou latim, que não sabe uma única palavra latim e fica usando a expressão latina que não conhece. Olha, essa expressão em particular, depois de um longo esquecimento em que ela mergulhou na cultura brasileira, fui eu que a repus em circulação com o meu livro sobre a dialética erística de Schopenhauer. Depois que saiu aquele livro, todo mundo começou a usar ad hominem, ad hominem, ad hominem, né? Quer dizer, a expressão ad hominem significa o seguinte, é que quando você tenta refutar uma ideia, não por uma objeção interna ou externa que você tem a ela, mas pela má qualidade da pessoa que a emitiu. Por exemplo, o sujeito chega aqui com uma teoria física, eu digo, ah, você é ladrão, você comeu a mulher do próximo, você é viado, você é isso, qualquer coisa assim. Então, isso é o que se chama argumento ad hominem. O argumento ad hominem é, vamos dizer, uma acusação que é despropositada dentro da discussão. Porém, eu já expliquei aqui, já expliquei em artigos, mas se esses caras não leem, né? Há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido, porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum incontrário. Um exemplo incontrário é um caso concreto que desmente uma regra geral. Por exemplo, se você diz que, vamos supor, todos os brasileiros são ladrões, você faz uma afirmação genérica, portanto, se você mostrar um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplum incontrário é um argumento lógico, perfeitamente válido, para a impugnação de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumento ad hominem é também um exemplum incontrário. E note bem, eu só usei argumento ad hominem quando o usei, o que não é frequente, quando coincidia de ser também um exemplo incontrário. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então, viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então, por isso, ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar então por que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário. Então, neste caso, vamos dizer, o argumento ad hominem é também um exemplum incontrário. Então, ele não tem, ele não é usado com propósito heirístico e nem mesmo com propósito retórico, mas é usado com propósito lógico, perfeitamente legítimo e científico. Qualquer juízo universal é impugnado automaticamente pela, vamos dizer, exibição de um único exemplo incontrário para não falar de vários. Na verdade, se você pegar a ordem inteira dos teóricos do Marxismo, você não tinha um único proletário entre eles, mas nenhum. está certo? Então, quer dizer, como é que é o proletariado que tem a visão objetiva da história se aqueles mesmos que estão levando ao proletariado essa visão objetiva não são proletários eles próprios? Então, a realidade da vida dessas pessoas desmente a regra geral que eles estão anunciando, por quê? Porque ela é um exemplo incontrário que impugna essa regra. Está certo? Então, no caso aí do do professor Safatle, o exemplo, o argumento ad hominem usado contra ele, embora moralmente justificado, não tem valor lógico. quer dizer, o professor Safatle, o fato do professor Safatle ser um latifundiário e defender a sua fazenda contra os invasores, não impugna necessariamente nenhuma defesa teórica que ele faça da atitude dos estudantes na USP. Mas acontece que esse caso não foi citado para impugnar uma ideia ou um argumento, mas uma atitude política. não se trata de, vamos dizer, impugnar uma ideia ou um argumento ou uma teoria alegando uma safadeza do seu, uma safatleza do seu Safatle. Não se trata disso. Trata-se de mostrar, vamos dizer, duas condutas que se impugnam mutuamente. Ora, quer dizer, se se trata, vamos dizer, de comparar não uma ideia com os atos da pessoa, mas um ato com outro ato, então o argumento ou a domina é perfeitamente legítimo porque não se trata de uma discussão de ideias. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós perdemos o estilo quando a palavra escrita resvala para o pugilato, mostra-se ainda mais ignorante da literatura universal, porque alguns dos maiores estilistas da história usavam a palavra exatamente como arma de pugilato. esse indivíduo ele nunca leu Santo Agostinho, ele nunca leu São Bernardo, ele nunca leu William Haslitt, ele nunca leu Jorge Bernanos, ele nunca leu León Blois, se você tirar desses autores o elemento de briga e de pugilato e de agressão que tem ali, acaba o estilo deles. Desaparece completamente. Então, quando ele contrapõe o estilo agressividade verbal mostra que é um analfabeto. E, aliás, até os palavrões, meu filho. O que seria da obra do Jorge Amado se você retirasse os palavrões? O que seria da obra de Henry Miller se retirasse os palavrões? O que seria da obra de tantos outros? Onde esses palavrões exercem uma função expressiva universalmente reconhecida como legítima? Outra coisa. Ele não sabe sequer distinguir quando um palavrão é usado como expressão imediata de um sentimento e quando ela é usada de maneira irônica, quando tem duplo ou triplo sentido calculado, quando é usado com aquele distanciamento artístico, ele não sabe. Porque, olha, eu todos os palavrões que usei por escrito, aqui no programa não, necessariamente, mas se algum dia eu usei algum palavrão, quer dizer, eu não me lembro de ter escrito nenhum palavrão, mas alguma expressão assim mais branda como pum, por exemplo. O safado ficou muito bravo porque o Reinaldo falou de pum no elevador. Então, sempre foi usado com distanciamento estético, meu Deus do céu. Mas se os caras não sabem ler, se o cara não sabe nem a terceira declinação latina que deveria ter aprendido no ginásio e se aventura exibir uma cultura que não tem, mostrando que é realmente um vigarista, eu repito, vigarice, seu Safatle, quer dizer, não se usa uma expressão que não se compreende. Um acadêmico, um intelectual não tem o direito de fazer isso jamais. E você está fazendo o mesmo parágrafo duas vezes, com a frase do Buffon e com este acusativo latino terminado em M. Porém, o título do seu Fraduinho Safatle também pode servir, porque é assim, o uso de chavão, primeiro, ele transforma a frase de Buffon num chavão. A frase em si não é um chavão, embora tenha sido milhares de vezes repetida, é uma frase que tem um sentido muito profundo e, como eu disse, inspirou em números de estudos estilísticos. Mas, para ele, o estilo é o homem, passa a significar a obrigação de seguir uma norma de polidez. Quer dizer, que é exatamente a total falta de estilo. No Brasil, grandes escritores mostraram tanto desprezo por isso. Você, graças a Deus no Ramos, inúmeras vezes se referia a essas normas de polidez como um absurdo nojo, porque um escritor de verdade não tem satisfação a prestar a isto, meu Deus do céu, ele tem que obedecer um padrão estético muito superior a isto. E o qual implica, às vezes, você justamente infringir a regra de polidez. Então, outra coisa, ele também usa a expressão argumentum ad hominem como chavão. O que é argumentum ad hominem? É isso que o Olavo escreve. Ele só faz argumentum ad hominem. Isso vira um chavão, que todos eles dizem a mesma coisa, sem nem saber o que argumentum ad hominem. E tentando ocultar, vamos dizer, as milhares e milhares e milhares de páginas, de análises muito sérias e pesadas que eu fiz a respeito de assuntos complexos que eles não são nem capazes de entender quanto mais de refutar, meu Deus do céu. Então, essa coisa, o Olavo não tem argumento. Eu falo, vocês repetem isto, e repete, repete a coisa, vira um chavão e começa a ser repetido. O que expressa isso? Uma análise objetiva? Quer dizer, algo, um traço objetivo dos meus artigos, dos meus textos? É claro que não. Então, vai em milhares de páginas para provar que é o contrário. Mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Tudo o que eles escrevem é só isso, é só a expressão de um sentimento de identidade, da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade, se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram no sentimento de participação ou exclusão. Então, o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. A mentira significa não gosto e a verdade significa gosto. Gosto, exatamente como meus colegas gostam, é o nosso gosto coletivo. Então, o critério de verdade de erro virou isso no Brasil. Graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio, safato, e você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse o acusativo da terceira declinação latina com N, o que os alunos iam fazer com ele no meu tempo? Impedir demissão do cara imediatamente. E é o que você merece.